E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Mage, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, vou botar aqui refúgio logo, porque vocês estão ligados, né? Meu deck aqui de términos é full redução de dano. Gente, é o seguinte, a gente pegou dois suportes aqui do time, os caras na verdade se enrolaram aqui, acabou pegando dois suportes, não sei se vai ser uma boa estratégia, vamos descobrir isso aqui agora. E eu tô no casual porque, mano, competitivo não tá dando. O casual já não tá dando, tá ligado? Jogar casual já tá sendo uma dor de cabeça. Porque é negro desistindo da partida, virando bote, queda de FPS, um monte de coisa tá acontecendo. Então não tô querendo arriscar muito meus pontinhos no competitivo, não. Então vamos dar uma maneirada. Quando der uma atualizada aí e ficar mais relax, a gente volta a jogar competitivo, claro, né? Competitivo tem que ter. Mas deixa só dar uma tranquilizada aí. Tá chegando próximo de atualização e sempre o Paladis fica assim, né? Sexta-feira agora tem OB-63. Vem cá, Zinho. Sexta-feira agora tem OB-63. OB-63, então, né, já sabe como é que é o esquema. Fica daquele jeitão. Mas vamos lá. A gente pelo menos vai vir... Ah, é a área do términos agora aumentou, né? A distância. Então... Vamos ver aqui como é que tá esse negócio aqui. Assim, só explicando de novo, né? Porque sempre que eu dou jogo de términos, sempre tem engraçadinho que fica, né? Bota nos comentários, velho. Veja, por que é que você não usa o botão direito? Por que você não gasta as bolinhas? Por que você não gasta? Porque meu deck é pra não usar essas bolinhas. Se eu usar essas bolinhas, eu estou sendo burro, tá ligado? É, tipo isso. Então... Não é porque cada bolinha ali, se eu ficar com uma bolinha cheia, ela vai me dando mais redução de dano. Por causa dos meus... Das minhas cartas, entendeu? Então, a ideia realmente é segurar as bolinhas ali. Então eu não gasto, não uso o botão direito. Eita, a cura chegou aqui como? Big? Vamos aqui subir no carrinho pra gente impor medo logo aqui, ó. Vem cá, Victor. Vem cá, Victor. Vem cá, Victor. Vem cá, Victor. Agora eu vou usar a bolinha. Aí eu não resisti, né? Aí também é deixar o... Cadê meu time? Boa! Mano! Outro deck também bom de términos é de ressurreição, né? Será que defende? Ué, eu tô com medo do... Ah, tá. Então tá, né? Pensei que o Drogo já tinha matado a pessoa lá e acabei vacilando. Vamos lá. Epa! Você não zinha. Vamo lá. Defendendo aqui. Eita! Preciso de defesa aqui. Ah, eu preciso de vida, mano! Ah, morri. Tem dois suportes no curo. Dois suportes no... No time. Não cura, né? Tô vendo a série só me curando. Ah, o Maldamba deu umas curadinhas também. Será que rola a gente jogar em terceira pessoa aqui? Vamo lá, galera! Vamo que vamo que vamo que vamo que vamo que vamo! Terceira pessoa, hein? Será que vai? Eita! Corre! Corre! Volta pro ponto. Pega esse Fernando. Pega... Ah, o Fernando é engraçadinho querendo correr. Ah, mano. Curte não, hein? Curte não, hein? Vamo lá. Pega esse Fernando. Defende aí, defende. Pula lá no Genus. E larga. Vou ressuscitar não, porque tá de boa ali, né? Não vou gastar ult à toa. Ah, é. Começa a botar agilidade também, que... Tá faltando... Mano, eu esqueci do meu deck de Terms. Era full agilidade. Não era pra botar... Eu gastei em ponto mais com o quê? A primeira coisa é botar fragilidade, mano. Bom, aqui seria uma boa hora pra morrer, né? Leva essa galera aqui. Ah, vamo, 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 vamo. Boa, boa. Matamos o Drogos e outro cara ali. Mano, mata alguém esse Fernando, cara. Já tá dando raiva aqui, já. E aí, esse Victor, que ult é de... Victor, ult é de 5 segundos. Vamo lá, vamo voltar aqui rapidão. Voltei. O que é esse Fernando, mano? Daqui, cara. Alguém mata o Fernando? Ó, aí. Vai que fim. Bate nesse Fernando. É, o alcance melhorou mesmo. Não tá lá essas coisas todas, mas... Já melhorou bastante. Vamo. Defender aqui e tal, ult. Mano, esse Victor, ult é de 5 segundos. Cês tão vendo isso? Caralho, tá toda hora, mano. Ó, tem um ult aqui, qualquer coisa. Tem um ult de cura. Vou pegar a cura aqui. A ult do Maldamba atrapalhou... Deixa eu te ensinar como é que mata. Cadê o Drogos? O Drogos escapou, mano. É uma pena que o Terminus não defende. A ult do Maldamba atrapalhou... 4, 3, 2, 1... A ult do Drogos. A pena. Tô bem se defender, tá sendo muito forte, né? Seria um Zin da vida. Calma, fica aqui atrás, escondido. Mano, tô sem ult. Se eu precisar de ult aqui, tá fogo. Só que eu não posso me afastar do carrinho, que já acabou o tempo, né? Aí já viu. A gente vai perder, mano. O time tá todo lá em cima. Ninguém tá indo lá. Ó o Dibre! Não, valeu, valeu. Só esse Dibre já valeu, hein? Só esse Dibre no Drogos. O Dibre no Drogos já valeu pra caramba, mano. Vamos deixar logo full agilidade, agora sim. Botar aqui full também. É, refúgio. Agora a gente tá o bicho, moleque. Full agilidade. Full refúgio. Vamos lá. Ó, ó a velocidade no términos. Ó, o boneco tá... O maluco tá doente, rapaz. Vamos lá. Mas sério, galera. Tá um sofrimento fazer gameplay de Palace. Por isso que vocês estão vendo no canal mais coisas, teorias. Falando sobre campeões da galera. Coisas que não precisa eu gravar gameplay. Porque tá... Tá complicado gravar gameplays. Tá complicado. Vamos ver se a Rarez lança alguma atualizaçãozinha aí pra melhorar os servidores. Melhorar esses bugzinhos aí. Ela corrigiu aquele bug lá da cabaça do Maldamba. Não foi por último agora? Corrigiu o bug lá da cabaça e tal. Mas mesmo assim, né, gente? É muito bug. Mas Fernandes é espertão. Ele gosta de... Gosta de fugir. Defender aqui e tal. Vamos, vamos. Ah, o Toné é safadão. O Toné, rapaz. Me larga, velho. Me larga, Genus. O cara... Defende. Pelo menos a ult do Genus, ele defende, né? Ou eu que não tô percebendo se tá defendendo ou não. Mano, eu vi que tô lá em cima e tá fazendo a festa, cara. Ah, nossa, mano. Eu não sabia que ele vinha por trás. Mano, eu vou botar um demolidor aqui pra quebrar esse shield do Fernando. Que ele tá se achando que é gente. Tá achando que é gente, o Fernando. A gente perdeu o ponto, mas não dá nada. Não dá nada. Vamos lá. Bota o shield, Fernando. Bota o shield, Fernando. Bota aí. Toma. Achando que é graça, mano? Achando que é brincadeira aqui? A casa da mãe Joana? Ah, a gente tá dando 1.250 já. 225, né? Boa. Vamos lá. Ai! Foge. E aí, eles vão vir por aqui, né? Vamos, bate. Corre. Corre. Corre, Mage. Calma, tem que segurar essa ult aí, mano. 4, 3, 2, 1. Boa! Mano, eu quero guardar essa ult, cara. Pro... Pro ponto, tá ligado? Pra decisão final. Vamos, bate! Bate nesse safado! Bate! Boa! Toma! Aí sim, hein? Vamos lá. O que dá pra gente comprar? Aê! Boa! Demolidor! E aí, a gente coloca um rasguzinho de vida, né? Porque já vai ter... A gente já vai descer, não vai adiantar mais. Por causa do... Do cauterizar que tá demais. Então, a gente bota rasgo de vida. Eu não sei se influenciou o cauterizar no rasgo de vida, mano. Eu nunca fiz esse teste. Eu gostaria de saber. Se tiver algum inscrito aí que saiba disso, pode falar aí nos comentários, viu, galera? Eu acho que não, né? Porque... Não sei. Não sei porquê, mas eu acho que não. Vamos ver. Vramos, vrei. Eita! Me larga! Procurando não tomar muito dano desnecessário aqui. Eita! 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 Boa! Boa, BK! Leva esse... Fernando logo! Segura aqui a ult dele. Tira esse shield logo do Fernando aí pra ele largar de graça. Boa, fui atrás dele. Tá vendo, galera, como é que funciona o negócio? O tal da agilidade ajuda muito na hora de você perseguir o inimigo. Ajuda muito. Nossa, não ajuda contra o gênios, porque o gênios é o... Sem linha, né? Eita, o Fernando caiu já. Caiu como? Calma. Não! Era pra ultar, eu notei! Que burrice! Não, mano! Anda, filho da mãe! Caraca, mano! Eu tava esperando o tempo. Quando eu fui clicar, já não dava mais burrice. Eita, ferrou, mano! Caraca, velho. Tô acreditando nisso. Será que a gente vai perder ainda? O Victor, ele luta de 1 em 1 em 2 segundos. Vocês perceberam isso? Pois é. Isso de cura. Ufa! Caraca, como é que a gente ganhou isso? Eita! Final emocionante, hein? Ah, o BK jogou bem, mano. O BK. Lord Moutus... Moutus 10? Que que é isso? Olha a estratégia do cara, mano. Ele jogou a bombinha ali por cima e tal. Depois foi ali por trás. Mandou a Oti. E matou... O Genos. Bom, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. É... Partidinha aí bem interessante, né? Foi emocionante esse final aí. Olha como a gente ficou aqui, ó. 14 barra 8 barra 16. 116 mil de dano. Caraca! A gente deu muito dano. Ó, o mesmo dano que o BK deu. Praticamente o mesmo dano. 16 mil, 116 mil. A gente deu bastante dano nessa partida. E fez também 543 tempos de captura. Que é muito bom, né? Então é isso aí, galera. Não esquece de deixar o like no vídeo. Se inscreve aqui no canal. E assim que melhorar o sistema aí... É... Assim que melhorar, né? Você tá de brinqueira com a minha cara, né, Major? Não, mas assim que der uma melhoradinha aí... Eu já trago competitivas pra vocês, né? Então é isso aí, galera. Valeu, falou. Não esquece do like, hein? Fui! Tchau, tchau, tchau.